Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, eu sei que eu tô demorando pra trazer a continuidade do Subway Surfers, mas, cara, essa semana foi bem corrido pra mim, então eu não consegui gravar, mas eu joguei, eu não consegui gravar, mas eu consegui jogar. Então, vamos continuar as nossas missões, eu tenho que fazer agora o bater em seis trens, beleza, vamos pegar aqui um personagem então que o pessoal pediu, o Roberto, e vamos pegar um board aí que o pessoal também tava pedindo pra eu usar, que era o Skullfire, vamos nessa. Então, a gente vai fazer bater em seis trens em uma corrida, vamos lá, é simplesmente você fazer o seguinte, pode usar seis boards, um, não, já errei, vamos de novo, tá, vamos lá, um, dois, três, pode esperar a guardinha sair se você quiser, quatro, cinco, seis, beleza, fizemos mais uma missão, chegamos ao level 19x, quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha, e se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até a próxima missão!